Hoje eu encontrei com sono, com vontade de brigar Eu tô maneiro pra bater pra rir Tô com razão, limos brilhos, meu cabelo Tudo fora do lugar, se não mexe, não me encosta Tô bravo que nem leão, não pise no meu calo Que eu te entorno feito água e te jogo pelo ralo Hoje você deu azar, hoje você deu azar De que vale seu cabelo lisse? As ideias enroladas dentro da sua cabeça De que vale seu cabelo lisse? As ideias enroladas dentro da sua cabeça Hoje eu vou mudar o teu destino Te passar no pente firme quando faça a sua trança Eu sou tão inconstante, você tão permanente Com a gente tudo enrolado, um ambiente Quinta creme e rir, se corta a ponta da tua mágoa Porque eu tô meio implicante Hoje você deu azar, hoje você deu azar De que vale seu cabelo lisse? As ideias enroladas dentro da sua cabeça De que vale seu cabelo lisse? As ideias enroladas dentro da sua cabeça De que vale seu cabelo lisse? As ideias enroladas dentro da sua cabeça De que vale seu cabelo lisse? As ideias enroladas dentro da sua cabeça Hoje eu vou mudar o teu destino Te passar no pente firme quando faça a sua trança Eu sou tão inconstante, você tão permanente Com a gente tudo enrolado, um ambiente Com a gente tudo enrolado, um ambiente Não adianta creme e rir, se corta a ponta da tua mágoa Porque eu tô meio implicante Hoje você deu azar Hoje você deu azar De que vale seu cabelo lisse? As ideias enroladas dentro da sua cabeça De que vale seu cabelo lisse? As ideias enroladas dentro da sua cabeça De que vale seu cabelo lisse? As ideias enroladas dentro da sua cabeça O que faz do seu cabelo lindo, sete e dez e roubadas dentro da sua cabeça? O que faz do seu cabelo? O que faz do seu cabelo lindo, sete e dez e robadas dentro da sua cabeça? O que faz do seu cabelo?